Está sendo realizado aqui na Câmara Municipal de Piuí a 10ª Conferência de Saúde do Município de Piuí. E eu vou falar agora com a Secretária Municipal, Rosângela Guerra. Rosângela, nos fale qual é o tema esse ano. A gente está com o tema central, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Essa é a nossa 10ª Conferência de Saúde, onde essa conferência é uma etapa municipal. Na verdade, essa conferência é nacional, foi imposta esse tema para todos os municípios estarem trabalhando as conferências a fim de levar propostas para a conferência estadual, onde vão sair alguns delegados aqui hoje e também propostas que são quatro eixos, vão sair quatro propostas de cada eixo e que vão ser levadas para o Estado, para a conferência estadual e depois para a conferência nacional. No caso, o Conselho Nacional de Saúde propôs um eixo central, foi o que eu falei agora, o tema central, e quatro eixos temáticos. Um dos eixos temáticos, primeiro, Brasil que temos, o Brasil que queremos. Depois, o segundo eixo, o papel do controle social dos movimentos sociais para salvar vidas. O terceiro, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. E o quarto eixo, amanhã será outro dia para todos, todas e todes. Esse todos é um problema, hoje de manhã, várias pessoas me ligando e achando que nosso município, Dr. Paulo, Rosângela, Conselho Municipal de Saúde propôs esse tema. Não, de maneira alguma. Esse eixo, esses eixos e o tema central foi proposto pelo Conselho Nacional de Saúde e que o município vai trabalhar, de acordo com os eixos, alguma proposta que leva para o Estado e a União. Eu vou te dar um exemplo. Nesse do SUS aqui, vamos... O que a gente pode elaborar de propostas para a gente levar? Modificar a tabela SUS, aumentar um pouco a tabela SUS, reajustar a tabela SUS. É uma proposta viável para ir para o Estado e ir para a União? Sim, é uma proposta viável. Por quê? Ela abrange todo o território nacional, certo? Então, esses eixos temáticos, eles foram propostos, né? Foi até imposto, né? Pelo Conselho Nacional de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde. Tá certo. A gente está vendo aqui várias pessoas da saúde e tem também população aqui, os munícipes vieram? Roseli, eu fico assim, até hoje eu estou muito feliz, porque é um momento único que a gente pode estar programando, estar estudando algumas coisas viáveis, algumas propostas viáveis para o município. Porque toda a população, ela reclama, né? Ah, porque o SUS é isso, o SUS é aquilo, a saúde está assim, a saúde... Gente, a gente tem que estar aqui. É direito das pessoas, mas também os munícipes, eles têm dever. E isso aqui é um dos deveres, né? A Conferência Municipal de Saúde, ela é importantíssima. Porque é onde a gente pode estar levando essas propostas. E às vezes, vou dar um exemplo, a profissão hoje de agente comunitário de saúde, ela foi reconhecida numa Conferência Municipal de Saúde, né? E isso foi importante, porque hoje nós não temos vários profissionais que estão aí, que estão trabalhando e tendo o seu salário digno, né? Isso aí é uma das propostas que foi, na época, foi aceita a nível nacional e a nível estadual.